. . . . . . É uma promessa? É uma corda que foi contra, o pai Santos ganhou ou não, mano? É uma corda que foi contra, agora foi dividido mais para nós, mas agora foi dividido mais para nós, mas agora foi dividido mais para nós. Hoje, hoje? Até o final, hoje até o final. Mas esse pedaço de corda é da agora? Da agora, não sei. Quebrou a corda? Já cortaram em vários pedaços, agora alguns pedaços estão indo para lá, os outros pedaços estão levando embora. Tá certo. Olha aí. Eles estão com uma coisa, que era levar a corda. Ah, eles estão pagando a promessa que era de levar a corda. De levar a corda até o final, isso era o certo, mas teve gente que não fez isso, acabou cortando a corda, acabou de cortar a brincadeira de muitas pessoas. Muito obrigado. Sério, sério. A corda foi cortada, mas as pessoas pegaram o pedaço e estão trazendo, estão cumprindo a sua promessa. Sírio 2023, uma equipe de fé.